Obrigado. Seja bem-vindo à casa de ônibus. Meu nome é Zimar Ferreira, nasci com muito orgulho. Quando eu era menina, eu recebi meu orixá. Eu tinha meus sete anos de idade. Aê, aê, Maruanda. Isso! Aos 14, comecei a trabalhar definitivamente e não consegui mais parar. A matura é boa, meu pai, e é de madrugada. A matura é boa, meu pai, e é de madrugada. O terreiro da Mãe Silmar, um terreiro designado de Ogumejê, é um terreiro que eu digo com tranquilidade que é um terreiro onde você vai encontrar a Umbanda do Ceará. Quando eu chego no pé do meu altar, a primeira coisa que eu faço é rezar um Ave Maria e um Padre Nosso. Ave Maria cheia de graça, Senhora Pobosso. Bendita a sua volta e reta as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém, 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 amém. Falar sobre mãe Zimar como mãe de santo, mãe Zimar como mãe carnal, as duas coisas se confundem na minha memória, porque essa trajetória já vem com a herança do meu ex-avô, Pai Gastão. Quando você ajuda uma pessoa, você tem uma forma de gratidão assim tão grande que isso lhe preenche e lhe fortalece cada vez mais. E aí vai aumentando a espiritualidade da minha avó, a energia dela vai aumentando com essa gratidão das pessoas. Precisa prestar atenção nos meus guardas, meus guardas, todos os cidadãos, presentes e os aldeis. Dessa hora, eles estão escuro de felicidade e de prosperidade. Que afastar a tênis os maus, de espírito, a mal pressão, os bondilhados, a malferência, a força de inimigo. Que ançã e orgulho, Pai, pelas horas que são. Porque o candomblé é muito diferente da humana. Onde existe santo, não tem caboclo. Mas eu diria também que a função das duas é diferente. Eu acho que a função da Umbanda é a cura. Ela tem uma forte tradição católica, ela tem uma forte tradição espírita. Enfim, então ela é uma mistura de religiões. Esse baralho eu jogo há 40 anos com ele. Quem responde na minha mesa é o mesmo churro. Eu vou lá, acendo a vela dele, canto pra ele, boto o defumador e venho pra acabar a mesa. Eu sinto assim como se fosse um bloqueio dentro do ouvido. Aí ele me encontra. Eu vou botando e ele vai me dizendo e eu vou dizendo. Eu vou só transmitindo. Ali eu cultuo meu Zé Pilinda, meu Cosmo Damião. Que eu sou devolta das almas. E desse texto eu rezo toda noite. E rezo com amor. Eu só posso te dizer a minha passagem quando eu passo. Porque depois eu não entendo. Porque ali uma outra energia entra dentro de mim que não é o meu espírito. É o espírito do Zó de Chá. Então dali pra frente eu não entendo, eu não vejo nada. Eu considero a minha mãe uma boa mãe de santo. Se ela não fosse uma boa mãe de santo, tantas pessoas não a procurariam. O terreiro dela, que é uma frase que a caracteriza, que na casa dela, do portão pra dentro todos são filhos, é fato. Sempre foi assim. Desde antes dela ter esse terreiro. As pessoas chegavam com problema e ela recebia, botava na mesa, sentava quando não jogava o baralho, conversava, resolvia. A adolescência foi meio cruel, porque a casa às seis e meia da manhã estava cheia de pessoas e às onze horas da noite estava cheia de pessoas. As pessoas batem na minha porta com problemas financeiros. Quando alguém chega com problemas amorosos e eu consigo contornar a situação, eu não, os meus orixás, com a minha ajuda, eu fico muito feliz. Quando alguém chega na minha casa, doente, que o meu espelho velho consegue curar, pra mim é muito melhor. É isso. É isso. Vira dizer. Pra nascer cada vez mais o amor dos caminhões. É isso. Eu amo a minha religião. Eu faço com amor. Eu faço porque eu gosto. Eu faço porque venho. Eu faço tudo isso com muito amor. Quando eu piso aqui dentro, isso aqui é a minha casa, é a minha vida. Eu faço porque venho. 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 Obrigado.